Música Gente, boa noite a todos mais uma vez E eu compartilhei hoje um texto Esse texto é um trecho de uma conversa do David Bow Com o Cristina Murthy Que me tirou duas noites de sono Primeiro me causou um impacto Que não foi a nível de pensamento Eu não sei explicar Mas me causou um impacto Que não foi nada confortável Mas ao mesmo tempo libertador E eu marquei esse texto e continuei lendo E depois eu perdi totalmente o interesse De continuar lendo aquele livro Foi muito engraçado Mas ele está ali Eu falei, uma hora vai vir o interesse Eu não vou ficar me forçando no negócio Que é um diálogo do David Bow Com o Cristina Murthy Mas eu achei ele muito profundo E se a gente conseguir compreender a essência Do que ele significa dentro de nós É uma espécie de libertação Porém eu ainda me vejo preso Nas artimanhas da mente Não é conforme ele está falando Que é o fim da escuridão Que é a quebra total De todos os condicionamentos Mas eu percebi algo diferente acontecendo Mas assim, foi muito interessante Porque assim, eu estava imerso no negócio Estava assim, totalmente envolvido Mas eu queria repassar nele Para a gente poder refletir Porque eu considero de extrema importância O que foi discutido aqui E assim, é um impacto Que muda alguma coisa dentro Porque assim, eu estava estudando o Cristina Murthy E num desses diálogos Ele fala assim Quando há essas discussões Essas investigações E a pessoa escuta a verdade Ela escuta Se ela se abre Isso automaticamente A mudança tem que ocorrer dentro dela Entende? Agora, se ela guarda aquilo Se ela interpreta Se ela julga aquilo Vira um veneno Aquilo que era Por exemplo Poderia libertar a mente Libertar dos condicionamentos Se torna um veneno Se torna algo que prejudica Por quê? Porque agora ela guardou aquela informação Ela vai tentar colocar em prática Ela vai interpretar aquilo que está acontecendo Ela vai julgar de certa forma Ela vai dar um ponto de vista sobre aquilo E não é isso a ideia A ideia é o quê? É você abrir para o impacto Porque outra coisa que ele sempre coloca Ele fala assim Quando a verdade entra Uma revolução tem que acontecer E essa revolução não é nada confortável Não é nada mil maravilhos Igual as pessoas romantizam Essa revolução é uma bagunça que acontece É uma confusão imediata Que acontece na mente da pessoa Porque ela tem que deixar O modo antigo de vida E começar a operar de uma nova maneira A mente operando de uma nova maneira E quando a mente começa a operar De uma nova maneira E você não acompanha Você entra em conflito Agora se você percebe A mente operando de uma nova maneira E se solta E se joga nessa operação O que acontece É que você começa a se harmonizar Com o fluxo Com o fato daquilo que é E olha lá Vamos lá então O texto está aí no chat agora A pessoa tem que perceber Que esse movimento constante na escuridão É a sua própria vida Ela tem que perceber Escuridão aqui gente Esse termo ele está usando Mas traz aquela ideia de ignorância Ele usa o termo escuridão Para enfatizar a ignorância do ser humano De si mesmo Da realidade Da vida em si Do mundo espiritual Qualquer nome que a gente queira dar Mas essa ignorância Do fato daquilo que é Das coisas como elas são Da vida como ela é Do fluxo da vida Da natureza em si Simples e constante Dos acontecimentos naturais da vida Nós somos totalmente ignorantes Perante a isso Por quê? Porque a gente está dentro da nossa cabeça Eu estou olhando para o fato Estou olhando para a minha esposa E olhando para as representações Que eu tenho dela Eu estou olhando para a natureza E vendo as representações Que eu tenho da natureza E dessa forma eu não vejo nada Então assim A primeira coisa que a gente tem que perceber É que Nós estamos na escuridão total Na ignorância total É só isso que a gente tem A gente não tem presença A gente não tem espírito A gente não tem Deus A gente não tem nada O nosso normal O nosso viver normal É nessa escuridão E é isso que a gente tem Então se é isso que a gente tem A gente para aqui Vamos ficar com a escuridão Primeiro ponto E depois Percebe o que eu estou dizendo? Ele pergunta Posso eu Com toda a experiência Com todo o conhecimento Que reuni Em um milhão de anos Ele está falando da mente humana Do conhecimento coletivo Em um milhão de anos De repente verificar Que eu estou vivendo Numa total escuridão De repente verificar Que nesse um milhão de anos Que esse loop Tudo que eu tentei Para transformar a realidade Tudo que eu tentei Para fazer diferente Tudo que eu tentei Para mudar a mente do homem Ainda não fez surtir o efeito Muito pelo contrário Está fazendo mais conflito Mais destruição Mais violência E etc Entende? Tem que ter esse insight interno Que ele diz Tem que perceber Que todo esse movimento Do ser humano Nós evoluímos tecnologicamente Externamente Mas psicologicamente Nós estamos definhando Essa é a palavra Nós estamos evoluindo Percebe? Todas as tecnologias Que são feitas Para prender o ser humano Numa caixinha Para falar assim Siga esse caminho Desde as publicidades Desde a televisão As redes sociais Hoje todas as ferramentas Todos os mecanismos A internet Ela vem sendo usada Do modo geral Para manter o ser humano Trancado Com a mente Dentro de uma caixinha Você não se liberta mais Certo? E quando você começa A se libertar Surge um aplicativo novo Que vai facilitar a sua vida Certo? Antes você caçava Agora chega Você aperta um botão Chega a comida da sua casa Sabe? E isso tudo Pode ter seus benefícios Do conforto E da segurança Mas em níveis de vida De simplicidade A gente está perdendo tudo isso Mas olha lá Reuni em um milhão de anos De repente verificar Que eu estou vivendo Numa total escuridão Porque isso significa Que eu atingi O fim de qualquer esperança Certo? Olha que importante isso aqui Gente O fim da esperança Agora Isso aqui que a gente Tem que entender Porque quando você percebe Eu estou dentro da escuridão Não tem saída Não tem como eu ir Para lugar algum Não tem para onde fugir Tentei técnica Tentei ferramenta Tentei prática Tentei religião Tentei teoria Tentei tudo O que você pode imaginar Para sair desse contexto Da escuridão Para sair da minha ignorância E nada funcionou Nada Tentei meditação Tentei prática de asanas Tentei alucinógenos Tudo isso Nada funcionou Nada funcionou O mais longe que eu consegui ter É um vislumbrinho Ou outro Uma sensação Uma coisa do tipo Mas continuo preso na escuridão Certo? Esse aqui foi um insight Quando eu percebo Que eu não tenho saída Que eu estou preso na escuridão Que não tenho o que fazer Acaba a minha esperança Que é projeção Esperança é aquela ideia Que eu vou conseguir chegar ao fim Vou conseguir a iluminação Vou conseguir pôr um fim No meu sofrimento Então quando acaba a esperança Eu percebo Não tenho o que ser feito Assim como o Buda Que por oito anos Fez todas as técnicas Passou por todos os mestres E no momento que ele desistiu Ele percebeu que ele estava lá já Ele percebeu que ele estava no ponto Que ele tanto buscou Entende? Porque ele teve uma desistência Total daquilo Mas não foi só uma desistência Que aconteceu Aconteceu Isso aqui que ele fala Mas a minha esperança Também é a escuridão Porque a esperança é o que? É o movimento da mente É a projeção É o ego tentando buscar algo no futuro É buscando aquilo que ela mesmo projetou Daí ele fala Portanto o futuro está eliminado Como um todo De forma que sou deixado Com essa enorme escuridão Acabou gente o jogo Entende? Por que? Porque eu não tenho minha esperança Eu estou preso Não tem como sair daqui Eu perdi minha esperança Só existe isso aqui Tá? Mas isso não é um processo lógico e racional Isso tem que vir através do insight Através da compreensão Que nós estamos na escuridão Que não tem saída Entende? E ele fala O futuro está eliminado como um todo De forma que sou deixado com essa escuridão E estou lá Isso quer dizer que a percepção disso Olha A percepção que nós não temos saída A percepção que nós estamos numa escuridão E que não tem como sair disso Ele fala É a própria libertação O insight que eu estou nessa escuridão E que não há o que fazer É a libertação Né? E isso causou um impacto Que me deixou duas noites sem dormir Lógico, né? Não é sem dormir assim Estalado a noite inteira Mas Eu fiquei Eu fiquei com aquilo Ao mesmo tempo que eu fiquei silencioso Eu fiquei perturbado Foi muito louco o que aconteceu Na primeira noite Que isso aqui aconteceu Eu estava lá na noite E Eu fiquei silencioso Mas perturbado ao mesmo tempo Porque ele fala Sou deixado com essa enorme escuridão E eu estou lá Isso quer dizer Que a percepção disso É o final da transformação Acabou o movimento de transformação Acabou o movimento do ego Acabou o movimento de vir a ser E ele fala Atingi o ponto em que X Me disse que isso é natural Ele falou X aqui Porque ele não estava se referindo a ele mesmo Ele estava se referindo É Assim Ele estava se referindo Como se uma pessoa Tivesse falado Que existe esse estado Natural Além da escuridão Vocês conseguem compreender A profundidade disso, gente? Que a compreensão Que não há saída E que nós estamos presos Que não há o que fazer É a libertação É o insight Portanto Isso tem que vir A nível de compreensão Da observação profunda Daquilo que somos Sabe? Observando os aspectos Da mente Do ego Tem que vir através De um lampejo De um insight De uma percepção Algo que não só Vai trazer Uma alegria interna Mas também vai trazer Uma revolução constante Dentro de você E aqui O movimento da preocupação Cessa totalmente Tem que cessar Porque não há mais O futuro Não há mais O passado Querendo movimentar o futuro Só há isso aqui Eu estou aqui agora Porque só resta isso aqui Então assim O que me perturbou Foi isso Primeiro Eu fiquei em choque Me deu um choque E parou a minha mente Por um instante Eu só fiquei com aquilo Mas por outro lado Eu senti um movimento Totalmente desconfortável Acontecendo E não tinha pensamento Isso que é o mais louco Mas estava desconfortável Estava ruim Ali Entende? E eu deitava na cama Eu estava estalado Estava como se eu estivesse Cheio de energia Mas ainda Existe um desconforto físico Sabe? Que eu não consigo explicar Eu não consigo saber O que que era Beleza Daí no outro dia Eu consegui ficar mais tranquilo Mais presente Tinha pensamento Mas ainda Estava mais tranquilo Consegui fazer meu trabalho Fui até produtivo nesse dia Consegui desenvolver um monte de coisa Que eu não sabia como fazer E a noite voltou Esse processo de novo Não é que eu estou fazendo Está acontecendo De eu vivenciar os processos Igual eu comentei com o Joano Acontece esse desconforto Eu sento com ele E fico Eu não estou fugindo mais Mas também não é uma Não é uma coisa assim Que eu falo assim Não, eu vou ficar Não é uma vontade minha Eu simplesmente sento E fico com aquilo Entende? Ao mesmo tempo Que é desconfortável Parece que tem um certo Uma certa sinergia Uma certa energia rolando ali Um processo rolando ali E isso eu estou achando também Que é diferente É uma coisa diferente Mas vocês conseguem perceber A profundidade disso aqui, gente? A compreensão de que não há saída A compreensão de que nós estamos Realmente presos nessa escuridão Da nossa ignorância psíquica Presos nesse movimento Do vir a ser Presos Em todos os aspectos psicológicos Que foram instalados E de alguma forma também Está na nossa biologia Porque nós nascemos dessa forma Mas vocês conseguem perceber A profundidade disso aqui, gente? Música 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 Música